Aí ele parou, olhou, viu o peixinho, abriu a cocairinha, mas o João pegou o peixinho. Aí sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa, o jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por ali, foi por aqui, foi por ali, foi por aqui, aí ele parou, olhou, viu o peixinho, abriu a cocairinha, mas não pegou o peixinho. Sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa, o jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por ali, foi por aqui, foi por ali, foi por aqui. Aí ele parou, olhou, viu o peixinho, abriu a cocairinha, pegou o peixinho e poupou a barriga deste tamanho. O jacaré já foi passear lá na lagoa, sabe o que ele fez? O jacaré já foi passear lá na lagoa, o jacaré já foi passear lá na lagoa. Tentou e... Cadê o peixinho? O corviziano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.